Pega a visão, pega a visão É o salminho que tá mandando Anda, chama É o tiguinho que tá mandando Anda, chama Pode vir sem dinheiro Vai, Alves, manda pra safadinhas Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua O ritmo do digu é esse aqui Pega a visão, pega a visão O ritmo do selvinha é esse aqui E ele pica Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua Taca bebida, depois taca pica Taca bebida, depois taca pica Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua É o salvinho que tá mandando Anda, chama É o tinguinho que tá mandando Anda, chama Pode vir sem dinheiro Mas traz uma piranha aí Jamba, chama, chama, chama Brota e convoca as puta Brota e convoca as puta Mais tarde tem que ver Hoje vai rolar suruba Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Vai Alves Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua